Você me pergunta por que eu estou assim, com os olhos chorando, e se eu já seguir, você sempre abre e eu sem razão, estou dividido em amor e a paixão. Coração bandido e seu, vive da mim com você, Coração ingênuo é o seu, todo esse tempo sem descender, eu não vou mais te responder, Vou mostrar tudo pra você, um lar que deixo em outra cor, dizer que já faz mais de uma, dizer também que eu te amo, mas gosto de outra. Coração ingênuo. Coração ingênuo.